Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal O Ari curte o show do João Gomes em Senhor do Bom Fim Vamos acompanhar o vídeo? Quem tá aqui? Essa chata Me bloquei aqui na sabuninha Olha a make da gata Da Barbie Já tô com a buchudinha Já tô com a buchudinha É uma roupinha dela de buchudinha Estamos aqui em Senhor do Bom Fim Pra fazer o show E é isso Muito obrigado, muito obrigado Pela noite, pelo dia maravilhoso Vamos embora agora Até já Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Mesmo assim Gostaram? E ela que está toda agasalhadinha aí, né Curtindo aí o show Protegendo aí o bebê E a Eva mesmo Gostaram? Deixem aí nos comentários Se quiser acompanhar mais É só se inscrever aqui no canal Até, pessoal Tchau 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 Tchau